Uma tarde de diversão para toda a família, com direito a pula-pula, futebol de sabão, algodão doce, pipoca e muita alegria. Essa foi a festa de Natal do bairro Aparecidinha, que encheu o Largo Antônio José da Silva. As crianças aproveitaram cada segundo. Ficou muito legal, já brinquei com todos os brinquedos, cheguei, já fui na espuma ali. Aqui está cheio de quilômetros, eu fui de um monte de brinquedos. Eu me diverti muito. Agora só estou esperando o Papai Noel, falando que ele vai trazer brinquedo e doce para nós. Mas os adultos também têm espaço por aqui. Já tem mais de 10 anos que a gente frequenta a festa, então vem todo mundo, a família inteira, vem os amigos. Estava brincando no touro ali hoje, me diverti bastante também. O evento já é uma tradição no bairro. O Renato é o idealizador e conta que hoje são feitos três eventos no ano, com um único objetivo, a felicidade de todas as crianças. Aqui nós não discriminamos crianças. Não existe para criança carente, para criança que tem condições. Aqui é para todas as crianças, para que elas se estabeleçam num ambiente de igualdade, de fraternidade, ser um ambiente único para elas. Os organizadores são 26 moradores de Aparecidinha. O locutor da Rádio Vanguarda, Paulinho Terra Nova, é um deles. Ele faz parte da festa desde 2021 e faz com que ela ocorra junto com os outros amigos solidários e as doações de empresários da cidade. Afinal, os números são grandes quando o assunto é uma festa como esta. Foram distribuídos já, até neste momento, mais de mil lanches, um caminhão de sorvete, um caminhão de picolé, tem os brinquedos, tem mais de 1.800 kits de doces. São números grandes. Para fazer a festa acontecer, foi necessário ter tudo em uma grande quantidade. E com os presentes, isso não seria diferente. Foram necessárias duas caminhonetes para trazer tudo. Ao todo, os organizadores arrecadaram 1.700 brinquedos. Um trabalho que demandou tempo e também muito empenho. Fizemos um boi no rolete e nessa festa, que foi beneficente, dentro dela nós fizemos leilões de animais, de cabrito, leitoa, galinha, pato, boi, panquecas. Tudo fazendo para toda a renda daquela festa estar revertida aqui em brinquedos. O responsável por entregar tudo isso, claro, não poderia ser outro, se não o bom velhinho, que foi recebido com entusiasmo por todos que o esperavam. Teve distribuição de presentes e abraços. Afinal, Natal é isso. Carinho, solidariedade e alegria em uma grande festa. Feliz Natal!